Fala rapaziada beleza do meio aqui e vamos fazer um torneio de luta hoje eu vim trazer uma ninja super para vocês aí que tava escondida nos confins do Naruto online deixa eu mostrar para vocês aqui quem que é a Kurenai mano a Kurenai eu tô gostando muito de usar ela eu tô achando ela bem forte bem versátil a cura que ela tá dando nesse escudo aqui é muito roubada fora o escudo que ela dá também né que é 50% da resistência dela e eu tô gostando de usar ela demais com essa formação mano eu tô usando Hiruzen tô usando o olho das chamas aí no meio então como ela tem o escudo dela que reflete parecido com o dos chamas eu tô usando o buff dos ninjas do fogo né aproveitando que ela já faz a parte de refletir aí eu coloco o buff de fogo ali então deixa todo mundo mais forte porque tá todo mundo de fogo então fica muito da hora mano e a ideia da compa é o Hiruzen ficar morrendo também né tem essa do Hiruzen morrer então Danzo fica trazendo ele de volta antes dele com esse mataco ceifador lá então tá bem legal tá bem divertido essa compra mano vamos ver se vai dar certo no torneio hoje deixa eu aproveitar aqui entrando no torneio já deixei tudo certo eu quero ir mandando um salve para galera né aproveitar o pessoal que ajuda o canal ajuda demais lá comentando então Rafael Nascimento aí obrigado mesmo para aparecer lá mano o Jackzinho do S59 obrigado mesmo deixa eu ver quem mais aqui o Vinícius Oliveira pediu salve a nós Fabrício Nogueira o tio Vedito é nós mano e quem mais o João Santos aí o link dele que o legend S28 o The Wizard o gel é o lápis do S44 e tá porra já começamos aqui mano o bagulho foi muito rápido deixa eu ver 38k aí é falhado né mano a gente queria uns cara forte aí uns mano Zika da quebrada mas não dá nada não a gente dá uma testadinha na compra que causa um dano no nosso mano triturador aqui do S43 é aqui né do nossa fusão aqui né mano eu nunca vi esse maluco aqui no server na moral eu vou tentar dar um dano nele aqui com o calango da terra quem mais pediu salve mano Rion Oliveira o Donte xd sempre pede salve brigadão mano galera que comenta lá no canal agradeço demais porque para mim saber se vocês estão gostando dos vídeos e tal é legal vocês comentarem falar tá o vídeo tá da hora mano o vídeo tá uma bosta então é da hora mano quando vocês comentam porque aí eu fico sabendo se vocês estão gostando o show time do 242 mano obrigado pela presença lá uma onique do maluco feio chora cuzão s89 e guild sociopatas salve pelos mano lá obrigado pela presença o riong do s203 é nóis mano tem mais aqui o guild Nova Tekken do s56 mano é nóis Eita porra o mano aqui é forte hein o mano Lucas o corpo de cura da sujeira né normal vou esperar ele tacar os bagulho dele envenenar a galera aqui eu acho que eu poderia tacar o escudinho já aqui já já parar um pouco esse veneno ele tá com o corpo de cura né mas a gente tá com uma compra bem danosa aí se por acaso o rio sem morrer a gente vai fazer um estrago aí no mano e quem mandou pedindo só Light Yagami S44 feio é nóis e a corenai é muito forte mano eu tô gostando muito dela porque ela dá um dano tipo tremendo nos malucos vocês estão ligados que a gente tá enfrentando uma comp de cura aqui então não vira e a chegada tá ganhando esotérica né vamos esperar essas essas porra curar primeiro salve Lucas Lucas aí a ZK Lucas mano obrigado aí feio Eita moeda tá pecando aqui deixa eu eu não vou tacar nada ainda não esperar para ver o que acontece eu quero perder não ai cara é só jogar direitinho mano jogar direitinho você não perde eu queria ter pego um chakra alguma coisa né porque eu não peguei chakra com a minha Curenai ela que pega meio chakra aí do que o cara usa quando agarra curar a gente pula neles lá vamos ver se a gente dá um daninho né caralho olha o dano moleque ó conseguiu pegar um pouco de chakra eu vou aproveitar para poder pegar um escudinho aqui na Curenai não deixar ela ficar podre não mas não adianta né feio olha a cura moleque é o único jeito da gente matar o nosso mano Lucas aqui vai ser tipo o Hiruzen morrendo então enquanto o Hiruzen não morrer mano vai ser bem foda matar o mano aqui então vamos esperar o Hiruzen morrer para ver se a gente consegue levar os caras a primeiro que o foco aqui vai ser a garra né assim que a gente conseguiu o dano ideal aí olha a Curenai trabalhando e a Curenai muito da hora mano eu acho ela muito forte eu tô gostando demais de usar ela e o Akazix apareceu por lá salve Akazix beleza mano deixa eu tirar esse veneno e ficar imune nesse turno porque aí a gente fica de boa e a Sakura ficou miada aqui por causa da confusão isso é bom lá tinha Gama mandou 10 mensagens para nós ali filho até contar a história de vida dele é pior que eu tô sem o buff de plano agora então vai ser eu não vou ter dano para matar é o mano aqui é bom que não curaram a Sakura né mãe a Sakura não foi curada ali e eu vou me recuperando aqui mano a cura da Curenai é absurda então a gente eu vou ficar atacando o escudinho aqui me defendendo e toda hora eu tô refletindo um status pelo menos então evito ficar tomando um veneno mas é complicado comp de cura mano aí é zoado e foda que essa comp dele não tem dano então matar meu Hiruzen aqui tá complicado para o humano e ele não tá afim de matar meu Hiruzen pelo visto foda que eu não sei quanto de veneno que minha Curenai tá feio se bobear eu acho que ela vai vai perecer ver se eu não fizer alguma coisa eu não sei quanto que ela tá de veneno aqui quantos stacks tem aqui e aí eu tenho medo de deixar o turno passar e ela morrer tá ligado o veneno vocês estão ligado que o bagulho é do nada assim tipo o nego morre entendeu ainda não morreu ó eu ia atacar tudo o bagulho deixa eu dar uma e um bagulhinho aqui nessa Sakura só para ela não tacar nada por enquanto mas ela não tá já se curou já e pior que agora vai a Curenai vai morrer e o Hiruzen vai morrer também então o negócio vai ser deixar mesmo morrer não vai ter jeito porque eu não posso gastar o olhinho do Danzo na Curenai sendo que minha arma secreta aqui é o Hiruzen né bom então vamos deixar o Hiruzen morrer aí para a gente poder dar o e dar o paranauê nele e o veneno tá comendo solto feio eu acho que eu não consigo matar a Sakura dele acho que a Sakura não morre mano então a gente vai ter que ir na garra e a gente corta o veneno e a gente matou a garra dele e você vê que a Sakura não tá tomando mais dano feio ela tá muito forte e deixa eu tirar esse esse escudo do mano aqui ou tirar esse veneno né e o foda aqui agora para a gente poder ir trabalhando com o Hiruzen e a gente já tá acabando os turnos já velho e o mano aqui tá lotado de ninja ainda eu queria tanto matar essa Sakura velho porque fica tão tranquilo e eu acho que eu não vou conseguir usar minha estratégia de novo lá de trazer o Hiruzen de volta e porque eu ah não vai ser no próximo turno eu vou conseguir matar mais um e na hora que eu vou virar o turno e a Sakura não vai morrer eu acho mano eu posso testar na saco a gente vai perder eu acho já mesmo vou pedir cura é bem zoado enfrentar bom então a gente pode testar nessa Sakura aqui ver se ela morre e quem sabe amanhã morre né mano e é que ela tá muito forte e ela não tá com cara que vai morrer não e vamos ver se ela vai morrer no a gente dá o olhinho e dá o ceifador nela eu acho que ela não morre não ela tá tão bufada vamos ver não morre ó cê é louco a mulher não morre fez carai a mulher tá o capiroto mano não morre mano comp de cura é zoada por causa disso né tipo ele além de ele não ter dano para poder matar meu Hiruzen rápido é eu não tenho dano para poder matar essa essa comp então pelo menos eu não perdi muito ninja bom então a gente vai reviver pouca pouca gente aqui na verdade pouca gente não né morreu todo mundo né que zoado né sendo que o Danzo tava vivo Hiruzen tava vivo e mesmo assim deu como se eles tivessem aqui morto aí aí a roleplay mano é zoeira deixa eu refazer meu time aqui porque comp de cura é foda né filho o pessoal tá adorando jogar de corpo de cura agora com o Samu então minha nosso rolê quando a gente quer brincar com comp de gente né é complicado ó caiu salve caiu cura uma doente salve mano o Zero Shoes da Guild Kill Solutions é nóis mano o Tom Sniper falou que é nosso fã valeu feio nossa peguei o nada feio aí eu vacilo o Souza salve Souza William Henrique que mais Scarface do do S63 salve feio obrigado pela presença aí Robson Matheus e o Chiharibis S41 Guild Amigakuri e a nossa velha para o Lucas né que deu um pau em nós é que a compra Samu até aqui no torneio tá vindo essas essas pragas aí a zoado né mano minha nossa nossas estratégia aqui é porque se a compra Samu se tivesse dando tipo single target ali aonde ele pudesse arrepiar meu Hiruzen eu tava tranquilão mano que o Hiruzen ia morrer tipo desde o da primeiro round ele ia tá morrendo agora o mano fica atacando a baleinha tipo fica gastando todos por igual ali aí é zoado e deixa eu ver quem mais pediu salve mano e o Decronos no S23 ele falou que tirou a Tsunade mano e é nóis feio ou ou mano tirou a Tsunade lá sei lá salve para o Decronos aí e olha o Ninlin olha o Ninlin aqui olha o Ninlin do do servidor 49 salve feio o mano tá de dançarina dos ventos aí só que a gente vai pegar ninguém que eu compro de gente mano para poder testar a formação direito porque é foda né a gente queria testar a formação legalzinha aí mas nego fica miando o nosso rolê mano e o comp de 10 turno aí é aí a zoeira deixa eu acertar essa dançarina dele porque é a única que tem bagulho para limpar status então é o canal a gente focar ela mesmo vamos ver se a gente consegue dar um daninho nela aí olha o Iroka deu um toquinho feio o Iroka deu um toquinho e saiu fora deu para dar um dano mais ou menos ali na dançarina deixa eu ver quem mais aqui tá querendo salve pelo menos não esquecer de ninguém né galera aí sempre dá uma força para mim então agradeço demais mano o João Santos falou que ganhou salve da G mano salve mano e para que essa ignorância salve feio o foda do Hiruza é que ele não mata Sasuke né mano tipo tem muita gente usando Sasuke agora tá certo que diminuiu um pouco porque a galera tá começando a usar o roxo eita o maluco dando um toquinho feio e então tipo como tem muito roxo aí dá para levar os roxo com o Hiruza bem rápido porque o o roxo dá muito dano então o Hiruza morre muito rápido agora se você fica enfrentando Sasuke da vida ele morre mas o Hiruza na esoterica dele do ceifador não leva Sasuke não porque ele o Sasuke fica imune a ninjutsu puro então você não dá o dano no Sasuke Suzano aí é bem zoado né não consegui matar o ninja lá por causa da imunidade aqui ó o chá em mano chá é forte em feio o chá em que tá sempre na nas batalhas dos sábios aí e deixa eu usar meu escudinho já porque o chá em a sujeira né mano chá deve tá com o exotérica de de selamento aqui é bom que eu já tiro uma resistência dele o salve feio mano chá em do s21 aí e salvado com sucesso e vamos ver como que ele vai ele vai paralisar já o time todo a não conseguiu paralisar mas daqui a pouco depois de um city aí eu acho que ele vai conseguir dar paralisia do do darui e lá agora que vai vir a paralisia não não vem ainda não e aí então tipo chá ainda muito azar agora que ele tá bem na frente do meu riruzen mano bom então é esse tipo de informação que eu queria enfrentar porque aí o riruzen morre rápido entendeu eu consigo botar em prática mais cedo do que ficar tipo tendo que esperar morrer no veneno tá ligado aí é que ele tá bem zoado e tá que o chefe vai tacar nós e olha já com o bolho já e eu não tô com pressa de tacar esotérica no chá em por causa do ali já e aí eu vou usar esotérica do riruzen que o riruzen tá para morrer já né mano é só para dar um daninho é porque é interessante matar o e os mano no e vamos tentar eu poderia levar o bem dele eu vou levar o bem dele ver com o burro eita porra acho que zoado mano ai não filha aí a roleplay lol e aí é roleplay mano porque apareceu essa lá que ele ia jogar esotérica mas este a Celine saiu no do outro turno tá ligado aí foi zoado demais within né a si perdi o riruzen a toa Sendo que a gente jogou certinho ali Aí é roleplay, mano Aí eu não gostei Foda que eu acho que a gente não vai conseguir ressuscitar Ah, é verdade Tem razão, feio Ah, é verdade O Shain aí nos dando uma aula De como jogar o jogo Como o Hiruzen já tinha jogado esotérica Então ele não poderia ter jogado O ceifador também ali Então é bom que a gente aprende aí Valeu, Shain, pela luta e pela aula De como jogar Porque eu não tinha me tocado Que a gente já tinha usado o calango do deserto, mano Então a gente ficou sem o Hiruzen Então vamos tentar fazer uma outra comp aqui Pra terminar esse bagulho E eu já volto aí, mano Fala, rapaziada, voltei aqui Eu acabei de montar a minha nova composição Depois que perdemos o Hiruzen aí pro mano Shain Que deu um pau em nós Matou o nosso velhote Então eu vou fazer com outro velhote, mano Vou fazer com o Jiraiya modo Senin Então eu vou mostrar o talento aqui pra vocês Qual que é a ideia agora É, tô conseguindo dar um combo de 8 Ah, o que eu mudei Foi que eu tô levando o clone do Nivoeiro Porque eu vou precisar de uma proteção ali pro O primeiro movimento, né Que é pro meu Jiraiya E o Jiraiya precisa de 60 de chakra Pra poder usar a esotérica dele Então a forma da gente pegar esse chakra Vai ser ou se o clone morrer Ou se a Kurenai absorver chakra Então vai ser o nosso esquema aí Pra poder conseguir usar a esotérica do Jiraiya No segundo turno Eu poderia estar usando aquele bagulho de dar chakra, né Tem o... O Nirvana do chakra aqui Mas eu ficaria sem clone Então eu ficaria bem desprotegido Então eu preferi ir assim Vamos ver como que vai dar Lembrando que eu tô dando 8 combos com essa composição Vamos ver se a gente vai conseguir dar Muito dano aí nos nossos oponentes aí Oh, o Hashiraldo, mano Hashiraldo é zika Hashiraldo tá com golpe de cura Então vai ser complicado enfrentar o mano Hashiraldo aqui Vamos ver o que ele tem pra nós A gente já começou mandando a Sakura pros Zares ali já O Jiraiya que inicia a combo, né Mas nem deu dano na mulher, fez Você vê que a comp de cura aqui tá super efetiva Vai ser complicado essa comp aqui Por causa da cura dele E ele tá dando veneno também Você vê que refletiu o veneno lá O bagulho vai ser tenso Vai ser insano Mas vamos tentar se sobressair A gente já tá com chakra já, ó Pra usar nosso Jiraiya Vamos meter fogo nessa mulherada aqui Como eu só tenho uma esotérica Então não tem como eu ficar esperando também, né Porque Como eu só tenho ela pra poder tacar Não tem porque eu esperar o último Último segundo pra bater Então vamos meter fogo nessa mulherada logo É a partida que vai durar muito E vai ser complicado derrubar o mano Hashiraldo aqui Porque tá com comp de cura, né mano Essas comp de cura é bem zoado Enfrentar Se você não tem Muito dano, muito burst É complicado levar elas Vamos ver como que a gente se sai aqui Como a gente vai sobreviver a isso Ó, conseguimos tacar fogo em todo mundo Isso é legal Vamos pegar um pouco de vida no Jiraiya Antes de virar o turno E ele vai curar a porra toda agora Bom que a gente fica iniciando na Sakura, né Então a gente zoa a vida dela Consegue dar uma imobilidade Então a Sakura não tá conseguindo trabalhar Mas o foda é que ela não perde vida, mano A Sakura é muito tanque E ela não perde vida Nem fudendo Ó, conseguimos tacar um fogo ali na garra Isso foi muito bom Quem sabe a gente consiga explodir ela agora Vamos tacar o foguinho do dragão aqui Ver se a gente consegue dar um dano Dar um bador de cabeça aí pro mano Hashiraldo Como a gente tá tirando resistência no combo Quem sabe sai algum dano mirabolante daí, né E mata essas moedas Nossa, matou no repelimento, mano Ai, carai Nossa, foi muito bom Foi muita sorte nossa Ter conseguido explodir a garra dele Porque a fonte de dano aqui vem do veneno Então com a Sakura sempre imobilizada E com a garra morta Ele não tem onde tirar mais dano pra nos matar Eu tenho a minha Kurenai, né Que vai ficar me curando Vai ficar me trazendo vida de volta Então eu tô bem tranquilo, bem safe Olha lá, eu posso tacar o escudinho da Kurenai aqui, ó Já pegar uma vida absurda E ele não tá dando mais veneno Então a gente tá bem tranquilo agora Agora o importante é levar Eu acho que a Sakura a gente consegue levar ela, mano Porque a gente tá dando chama Tá dando imobilidade nela É só deixar ela pegando fogo Que uma hora ela morre Então a Sakura pode ser um bom alvo aí Pra gente bater A partir de agora O foda é que a gente não dá chama no combo, né Ela já tá full life já Vai ser complicado focar ela Eu vou esperar um pouco, mano Vê aonde vai esse bagulho O meu combo tá curando ela praticamente, ó Você vê que a vida dela só aumenta Eu não tô conseguindo dar dano nessa mulher Mas eu só mantei ele pegando fogo Ele não tem... Ele não vai ter como sair disso O Kabuto tá curando pra caralho Deixa eu atacar um fogo nesse Kabuto Aqui não deixar ele fazer clone não Mas ela não tá com mais dano, Feito Enquanto ela tiver sem chama nela Ela não vai tomar dano Então vamos tentar focar esse Kabuto aqui Porque não adianta combar a Sakura Ela não tá tomando dano E o Kabuto imobilizado pelo menos Ele não vai curar eles Porque o Kabuto cura demais Então vamos tentar dar um dano aí Na marotagem, mano Na sujeira Porque os cara que tá usando o campo de cura aí Tá vindo pra sujeirar nós Agora a gente já dá uma imobilidade nela Dá uma cegueira A gente causa bastante status negativo, né? Então isso é bom porque O Kabuto meio que fica sem... Sem saber o que tirar Na hora de curar Então agora que virar o turno A gente já iniciando o Kabuto E tenta levar... Caralho, ele curou quase 5k de vida, Feito Vida pra... Porra Mas vamos levando assim Ele não vai conseguir matar nós Porque ele não tem dano pra nos matar, eu acho Vamos tentar nos segurar só nessa De ficar... Bater Eu não sei quanto de dano que vai dar esse Roche Mas por ele não tá tomando combo Já não é tanto dano, entendeu? Olha lá, ele já não deu tanto dano Porque ele não tá tomando combo Deixa eu tacar o olhinho aqui Mas pra poder ganhar um escudo E não tomar dano full da baleia Então a baleia não dá dano cheio em nós Porque ela... A Sakura tá dando muito dano, né? Porque ela tá tomando combo aí Tá tomando muito ataque Então tá complicado ficar tomando dano dessa Sakura A gente tem que ficar de olho aqui pra ressuscitar o nosso Jirai se for preciso E o último turno, né mano? Tipo, acabou aqui Ele vai se recuperar até o talo Então isso vai ser complicado Não sei quanto de vida que ele vai recuperar E se bobear a gente vai perder na vida, mano Ó, se a gente tiver dado uma chama ia ser sucesso Vamos ver Quanto de vida ele vai virar... Olha lá, ganhou de nós na vida, mano Ó, ganhou de nós na vida Aí é zoado, né mano? Nossa, muito roleplay essas comp de cura Eu vou ter que montar uma outra comp aqui Porque a gente perdeu todo mundo Então quando eu terminar a comp aqui eu volto Voltei aqui Depois das minhas duas derrotas Vamos tentar terminar esse torneio Eu fiz uma comp aí de Minato Vamos ver se a gente consegue finalizar E não pegar uma comp de cura idiota Porque tá foda, mano Esses caras vão dominar o jogo mesmo Não tem jeito Parece que todo mundo vai ter que jogar de comp de cura Pelo andar da carruagem aí Então vamos ver como que a gente se sai agora Eita, ó o Vidika aí, mano Salve Vidika Aoi Genta É nóis, mano Pegamos, mano, Kumagawa Vai ser o nosso Último adversário da noite aí Que bom que ele não tá de comp de cura, né mano? Porque tá foda, feio Tá foda realmente As comp de Samu aí Tá complicado Porque a galera tá abusando De que não precisa ganhar rápido Em lutas assim Tipo torneio Dimensão paralela Salve Kumagawa Aí eles tão abusando dos 10 turnos, né? Tão querendo levar a luta pra 10 turnos Aí isso complica o pessoal Que quer jogar sério o bagulho Aí é roleplay demais, né mano? Porque atrasa demais nossa vida É uma luta muito demorada Que não faz sentido demorar tanto, tá ligado? Vamos focar essa dançarina aqui Pra tentar explodir o time todo dele Dá muito dano, né mano? Minatinha aí Que a gente tá usando bastante Eu tô gostando muito de usar o Minato Então vamos fechar aí Com chave de ouro O nosso torneio de luta aí Depois de De duas decepções aí Duas comps Samu aí Ter Ter barrado o nosso rolê Matar o Irukin aqui Acabar com o jogo logo E acabou, mano Obrigadão aí pra quem assistiu Hoje foi um torneio Bem chato, né? Nossa, que torneio cansado, mano Uma galera aí com comps Samu Tá atrapalhando demais Os rolês da galera Mas não dá nada não Acho que todo mundo tá passando por isso, né? Espero que seja uma fase só Que o pessoal Comece a fazer comps diferente aí Mas comps Com ninja Normal Então Obrigado pra quem assistiu E até o próximo vídeo, mano Valeu